Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Toy Story 2 Buzz Lightyear ao Resgate no ultimo episódio começamos a fase do elevador só que no final deu uma travada ai conseguimos uma das peças abrindo uma porta perto da senhora rata e agora vamos voltar para fazer a fase tudo de novo, pegar as moedas, pegar os ratinhos e tentar não travar né, então vamos lá já está disponível a fase do apartamento dual só que como eu falo eu acho que para dar algum final verdadeiro talvez a gente tenha que pegar todas as moedas ah agora você mirou sozinho tem que ali apertar uns botão ah o botão para o outro lado legal se eu quisesse ah não gruda quando eu pegar no pau para grudar é mas pega essa bosta de moedas o porco está aqui então ai que câmera chata cara ah um ratinho ali pô eu nem encostei nesse negócio o primeiro ratinho está aqui você me desculpa ué era só pegar o rato pô pensei que eu tinha um botão aqui ah aqui é o atalho que a gente ativa depois que aperta os botões ali também ali também agora a gente vai para cá ah beleza a gente não precisa pegar a peça ah não a gente pegava peça para o só que eu vou dar uma pelada já aprendi como usar mas não estou afim muito as moedas aqui está pulando atrás de mim deixa eu vergonha vai libera a grana é não é aqui é que isso temos a achei Tô ouvindo um rato Ai, aquele dinossauro chato Vira porra, a câmera não vira Fica na tua ai Esse aqui é só no giro mesmo Ah, já temos metade das merda Fim de caos Entra a tua ai Agra E tipo A dona rata apertando esse negócio aqui vai abrir Tem mais um aqui em cima, a bosta de câmera cara Cadê o ratinho, estou ouvindo a Agora estão dois Eu tenho que alinhar de novo essa bosta Eu tenho que abaixar o vermelho Eu tenho que vermelho Eu tenho que vermelho Eu tenho que vermelho Não sei se tivesse que baixar da bosta Por ela Não sei se tivesse que baixar da bosta Ah, o que é saco disso aqui cara, que eu com essa bosta dessa câmera virando Vira, mas que câmera desgraçada, a gente tá tentando ver Não, a gente vai ter que acertar na cagada, porque eu... Tinha um botão aqui também, ah, pra fazer funcionar o ventilador Não, aquele ali eu queria um direitinho, porque esse aqui ele fica com essa graça Opa, tem um rato em algum canto aqui É que câmera desgraçada Porra, cadê você? A câmera, ah, ele ali Tomar cuidado com essa bosta que eu... Travei o jogo Pô, mas eu não tô vendo nada mais nesse elevador Não sei onde tá o dinossauro ali Ah, é dano, só sei que o pouco tá lá, pode ser... Eu tenho que achar onde é que foi parar o último rato? O último... Olha só Ah, eu já não quero mais subir porque... Para de cair, seu otário Ai, bosta de merda Mas pra onde é que ele tá indo? Vamos botar na polícia Vamos botar na polícia Vamos botar na polícia Tem um elevador aqui Ah, então os elevadores caem aqui embaixo Ué, mas o botão lá que eu apertei não era pra funcionar isso aqui? Ah, funcionou isso aqui Ah, funcionou isso aqui Ah, não, não, ah, opa, só é noite Vamos botar na polícia Ah, mal Church Alça sas bosta wichtig Esse elevador aqui tá travando mueto Para com isso Ou seja, pega pra fora Ou seja, olha só Sobe nessa merda! Ai, mas seu panaca, desgraçado! Ah, vai começar com essa merda de novo! Bus, filho da puta, cara! A bosta do elevador parou! Vai se foder, cara! Não, não, não! Ah, se a gente sair, vamos ter que começar tudo de novo! Ah, um buzz inútil! Ah, para de ser um viado! Para não cair isso de verdade! Se tivesse algum lugar que ele pudesse mirar pelo menos! Vamos! Ah, vai se foder, paus! Olha, não pegou nenhum, Lúcio! Ah, estamos lá! Agora a gente vai pegar a moeda com aquele porco nojento! A gente provavelmente tem que... É, sou rato inútil! E aí E aí E aí Vá de​go, finalement. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, ratão. Não quero falar com esse dinossauro guiado, não. Ah, fica na toa, hein. Sai do meu pé, eu sou desgraçado. Acho chato, caramba. Tchau, tchau. 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 Tchau tchau. Onde é que será que deve estar a bosta do último rato? Onde está? Onde está? Que batalhe, no... Cássuta, eu gosto Ué, quem é você? Ué, Buzz, se eu puder derrotar... Algo Ué, como assim derrotar? Ah, socorrida! É como? Vale. Viens do arco é levar carnaval Entendeu o arcoוד, acríl... É porra, é muita coisa que os clientes somem nessa frente Cadê a senhora rato? Opa, aqui é no elevador e jota Opa, aqui é a senhora rato Opa, aqui é a senhora rato Opa, aqui é no elevador Opa, aqui é o elevador Bem, o negocio ele sai lá no... cabeça... Ah, eles cortam, que merda Tem que descer por lá mesmo Sai da frente, seu pedaço de bosta O negócio já sumiu, vai se foder O idiota não vai parar de cair Ah, mas cansei pro vovô Sai do nível Até pra sair do nível Isso vai encher o saco em bolsa Mas isso é meu povo Vamos encerrando por aqui esse episódio Hoje essa fase tá me enchendo o saco Então na próxima fase A gente vai pro apartamento do Al Então até lá, tudo de bom E fui E aí E aí